Diffed cards pra você não perder o seu filme favorito É pra cagar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Quero trechar Direita, direita, direita Direita, 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 direita Pra minha esquerda também eu acho É pra direita Ele fez já o errado, ele fez já o errado aqui Deite um aí Deite outro Caiu, caiu, salva logo Eu vou cair, eu vou cair, Bunny Eu vou caminhar Cadê o de baixo? De baixo tá aqui, eu acho Vem cá, eu vou caminhar Vira na caixa, vira na caixa Tô na caixa Tratou de novo aqui, tratou de novo aqui Tratou de novo aqui, tratou de novo Tratou de novo, tratou de novo Tratou de novo, tratou de novo Tratou de novo Tratou de novo Caminhão, 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 caminhão Puxando Eu tiro em mim ainda Joguei fora aqui Joguei fora Morri de queda Meu pé, meu pé Meu pé não, na escada Rila, bata Rila, bata Só de dele, só de dele, tá Passei pro gelo do burro Estourava, estourava já dele Estou levantando, caralho Eu posso morrer Eu não morro, meu Godão Vai da parede Nossa mano, eu amassei esses caras 502 O cara é um tiro Tem um na verde Tá solo, bata Tem um tiro aí, bata Um tiro aí, de azul claro Mas tem na cerca Não vai Vai pular em tudo Tem um na casa verde O que você tava, doce Vai tomar na casa verde Tô ligado, tô ligado Bara nele, bara nele Bara nele, bara nele Caralho Caralho Ué Deita aí Ah, pulando aberto, mano Que moleque retartado, cara Vai deitar o outro, mano Não, casa verde já Pegando pra turna, Lex Mentira Tomaram seu rabo, caralho Vamos sair na... Tem um direto na escada, já vi Caralho Vamos sair na direita Vamos sair na direita Dois, dois, dois Caralho, aí de lado, viado De lado É um solo aqui, um solo aqui, boa Caralho Dei cá, pô, tira um burro Caralho E ela disse que se amarra no meu jeito Breck e até na... Trolei isso daqui Caralho, não morre? Caralho Deita aí Tem um Finaliza, finaliza Finaliza Um tiro, um tiro, um abri Quer vizinho, quer vizinho O branco Ele não fez só vale Voltou pro... Não, não Bate um, bate um dos outros Deita um e o outro na USP Bora Que porra é essa, velho? É um tiro, cara Vai pra... O cara aqui não tem Foi o cara aqui não tem Foi o esquerda um Foi o esquerda um Foi o esquerda um Eitei um Caralho, o cara comigo já... Scralhe Tô de bita Tô de bita Tô de bota Os pisar do outro Os pisar do outro Dá um tiro, dá um tiro Tá sem capa Eu matei no soco Matei no soco Caralho, abri de dinheiro Que foda Caramba, viado Não é abrir o mira botando, tá? Cara, só que... Não, não Nossa, matou no soco, cara Olha isso, cara Um de vida trancada é fácil matar no soco, né, velho? Não, não, não Ah, mano, vai tomar no cu, velho, também Por favor Dá, dá Meio solo, meio solo Dei capa de meia sete, dei capa de meia sete Vou jogar direito pra pegar ele Não, 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 não Ah, mano, vai tomar no cu, velho, também Já salvou Já salvou Já salvou Já salvou Já salvou Travou meu PC O Max tá na esquerda aqui DT1 Tá aqui os dois DT1? Ah, não, eu tô no Max no Vax Dei ter outro Vamos lá, vou ajudar no Vax, tô ajudando Caralho Eu tô indo, ele tava recuando Anderex Consegui jogar gelo, velho Caralho Caralho Vou, 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 vou Um tiro os dois Dona 94 e cinco pitos nos dois, mano Mandando um Bandeirão aqui Eu dei toda hora Nós tem que parar de manhã primeiro toda hora, velho Basta a mão no Max, basta a mão no Max, basta, vou vir até Dei, calma, né? Não pode cair, se não cair nós vai cair do avalto Caralho, carro, não me vejo Comendo, comendo 90 Tá na Osh Boa Easy Ah, carai, joguei logo no ar Bora, 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 bora Que safado Hum, o barco pulou botando aqui Eu até vim distrair. Tô comigo. Deu bem aqui. Deu bem aqui. Deu bem também. Deu bem também. Boa, caralho. Foi lembrar do dia que você vendeu até distrair. Minha soma, pô. Minha soma. Eu vou. Deu bem aqui. 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 Taca o spray aqui. Joga, joga. Vou matar, vou matar. Pegou para vocês, eu acho. Onde é o boneco? Maquei, maquei, maquei. Esse moleque é muito cagado, cara. Um tiro esse moleque, mano. Ele sempre fica atrás do pixel sem querer, mano. 94, 3 de 20 nele, velho. Caralho, mano. Tá dando soco. Cagadinho. Ficou atrás do pixel sem querer, mano. Derruba a esquerda, derruba a esquerda. Deu bem aqui. Deu bem aqui. Deu bem aqui. 4 em cima. Mais um direita, mais um direita. Ah, já agiu, velho. Dá para não ter um outro aqui, boneco. No meio de cima. Bruninho em cima, mano. Deu bem aqui. Um tiro back, um tiro back. Mano, vou morrer, viado. Vou morrer. Morri, viado. Só peito. Eu dei muito tiro pra cima. Vai nele, vai nele. Calma, 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 calma. Direito comigo. Cadê o seu, Mark? Espera, tá aqui no giro, tá aqui no giro. Calma comigo. Calma. Eu tiro, Mark. Eu tiro. Tá lá direitinho ali, velho. Ruim, você mata na cagada. Salvando o último. Ou vai jogar para o esquerdo. Não, jogando para mim por dentro. 2, 2, 2. Entrou no solo, entrou no solo. É 3, é 3. É 3 sim, mano. Baca no meio, baca no meio. Socorro. Joga para mim, joga para mim aqui. Deitei, 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 deitei um, deitei um, deitei um. Ele botou, olha. Costa, tem um Costa do resto, olha. Vou voltar aqui e pegar isso aqui, mano. Deitei, deitei isso daí, Buck. Vem para cá. Bota o som. Você viu o meu? Caralho, jogaram muito, velho. Nem pensei fazer nada, você acha? Malminha, deixa eu focar aqui. Tá caindo um Diniz toda hora. Ah, velho. Que Ney, cara. Não, ele é aqui. Bota a direita. Caralho, amor. Olha lá, baixadinha lá, gumbum. Muito peito. Que moleque. Vai grudar na madeira, vai grudar na madeira. Deixe aqui, deixe aqui comigo. Ney jogou. Ney jogou também. Ney jogou também. Faça, mano, tu. É, finalizei, finalizei. Faça, faça o Ney jogou também. Rui. É o maluco do Kla? Não. 97 nele. É o Shawan. Tinha na é baseira. Já tô aqui na caixa de madeira, viado. Tá achando que já tropa. Caralho, cara. Cadê o time? Ninguém olhando esquerdinha. Caralho, viado. Aí o time tá garateando, o cara jogando solo no mapa. Boa, xau, os outros três tão indo aí, não só as costas. Só dois só, só dois, o Bach tá aqui, mano. Mano, xau, meu filhote, mano, chamar esse cara pra esquerda. Não rilou, 97. Só mata na cagada, seu filha da puta ruim. Só mata na cagada! Fala dele, porra! Ah, eu acho que virou TikTok, mano, eu acho. Eu acho, eu acho, só acho, só acho, só acho. Chega a tacar nas duas telas pra ficar bem empolgante. Bem empolgante, eu não acho. Ai, que ele quer. Alguma DMC, eu já tá no Twitter já, bá, relaxa. Dei capinho, hein? Deitei um. Porra, porra, mano. Deitei um. Caralho, se eu deito esse aqui, mano, a mira pro mundo. Pronto. Morri na passada, foi mal pra já. Tava garagem, mano. Ah, morri com ele. Tava aqui o último, deu uns peitinhos nele. Boa. Easy, nice games. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Joguei, joguei, joguei. Derrubei, derrubei. O velho da casa de trás tem um. Eu vou salvar. Não é ele, não é ele, Boninho. Mate ruim. Vou levantando. Finaliza as kills, mano, vai salvar as kills. Vai não, vai não. O filho do que salva. Põe, costa. Ei, mano, mano. Pertei esse burro. Lá atrás na base lá. Quase. Meio que missão impossível aqui, viu? Minhas tosses. Tem que ficar pra mano no rack, tem que ficar pra mano no rack. Porra, mano, um crack do caralho. Timão desgraçado. Bando de arrombado. Não é tudo. Pode matar no soco? Meio da puta ruim, tipo. Haha. Davos, 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 davos. Tá menos cento e pouco, ele. Onde ele deu? Na U. Caralho, ele me deu um sorte de novo. Porra aí, arrombado. Deu um peitão, acho. Meio do duplo. Caralho, mano. Timão ruim da porra, mesmo. Cair de todas no começo. Esquerda aí. Vai roxar esquerda de bocão aí, esse globo ali. Já tá na casa do espécie. 75 do cara lá. Passou aí, Scrawler. Primeiro aqui na direita só, primeiro aqui na direita só. Ah, vou achar nesse cara aqui. Direita aqui não tem ninguém não, né? Tira comigo. Só com você. Correu, virei tá lá com o Scrawler. Não, dei muito peito nele. Só vai ter cinco aqui, Scrawler. Ele é o meu, Scrawler. Vamo comigo aqui, vai. Tá lá, tá lá no meu copinho lá. Comigo, comigo um. Aqui tá dentro da casa, dentro da casa. Meiei aí, dei 70 e nenhum aí. Pega um pra mim. Meiei, Scrawler. Pra ver se é a morte. Ixi moleque, seu ruim do carai. Tira no meu corpo aí. Coisinha amarela desse perto, mano. Dei peito, dei peito pra carai. Deu peito, deu peito, deu peito. Mataram a direita, mano. Tô embaixo. Tem direita abaixo? Tem, 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 tem. Deu peito pra matar ele. Esquerda comigo, Dantes. Lá no caixão. Tira, tira aqui também, lá embaixo. Lá no caixão. Tô rilando. Finalizado, caralho. Ó o Dantes aqui, acho que ninguém tá vendo ele. Tentei ele. Mas que porra é essa, Dantes? Tá aqui comigo, tá aqui comigo, Dantes. Tá aqui comigo, Dantes. Mas que porra é essa, Dantes? Tá gordão, né? Tá gordão, meu mano. Pode dizer, piscina. Tem um arrabado lá. Fala. Oi? Piscina é direita ali? Aham. Caralho. Salva o escraalho. Que susto, viado. Olha o chelo do alto. Puxou meio. Puxou dois meio e um direito. Olha o chelo do alto, mano. Dois direita, dois direita. Dois direita, troca. Dois direita e dois meio, body. Caralho, outro pulou. TT1. Ficou? Mais ou mais ou mais ou mais? Esse daqui é cuequinho, hein, viado? Pulou torto, matou, mano. Matei. Bota o peito nele. Bota o peito nele. Bota o peito nele. Eita. Eita, Bruninho. Bora, 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 bora. Caralho. Mas tu não vai querer viajar não, pra ver? Se puder, eu vou. Vai jogar aí, vai jogar aí. Tá na porta. Dois dentes, dois dentes. Eu não cortei, tem eu não cortei. Bora, 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 bora. De capa não, vou morrer. Joga, joga, joga. Socorro, troca. Mais com a minha troca. Morri. Fiquei sem exemplo. Fui é do dia, do dia, do dia. Caralho. Abra um caminho aqui. Dois comigo, dois comigo. Vem cá para o balinho, eu vou bater aqui. Só entrar no meu caminho. Dois comigo. Recorre. Tá rochando. Eu tenho um, ele é a bono. Boa, não vai. Tô com você. Não meiei, não meiei, não meiei, não meiei. Boa. Mano, precisa meiar nois pra ela caçada aqui. Bora, 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 bora. Cuidado só, laranja, velho. Só cuidado laranja. Vou voando ali, o Dante, gelo branco. Dois ali, dois com o Dante. Tem ele mais um. Abriu para o direito, voltou. Dois direitos. Três direitos. Direito a barra meio. Não sai, não sai, não sai. Não sai. Vai tomar no couro ou três dantes? Não sai, não sai. Minha gente. Vou matar o meu moleque. Vou matar o meu moleque. Vou matar o meu moleque. Muito bem, muito bem. Não lá de trás. Corriu. Dequi a bolinha, dequi a bolinha, dequi a bolinha, dequi a bolinha. Bora jogar. Mano, Max, comigo. Tô contigo não, Max. Me trancando. Back vindo pela direitinha nos contêner, velho. Back comigo. Ah, não. Puta. Tá aqui o fudido. Caralho. Mano, tá tranquilo. Trancadão aqui, velho. Puta, puta, puta. Primeiro momento. Double kill. Cuequinha, cara. Esse cara, velho, me matou atrás do gelo, velho. Tem que ver como que ele me matou, velho. Sai esse doente. Vai na luz, velho. Esse moleque tá se achando, velho. Isso ruim, velho. Os caras só esperam pra tirar até de uso, velho. Boa. Não, Luz. Peguei na puta. Triple kill. Esse cara acho que tá ligado. Eu vou morrer em alguma coisa, meu mano. Mora, time fila da puta. Boa, cumpinha. Isso, é ele mesmo. Dois caras. Dale, 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 dale. Vai, dois caras. Pega no topo se quiser. Dois caras nele de uso. Batei no topo. Mano, cu. Tô nem tempo de eu chegar e já morreu. Bora, bora, bora. Um base ainda, um base. Vem aí, tem com vocês, tem com vocês. Passou? Não, não. Tem que pegar o desfacado. Agora eu vou ficar lá na casa. Peguei meu que não vai quebrar, mano. Marquei. Fica fudendo o layback. Onde? Dá a badeira aqui. Deve ter um trufo direito, eu vou... Escrime. Tem na casa sem entrar o trem. Tem que jogar no meio. Deu, meu, 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 meu. Deitei, deitei. Deitei, deitei, deitei. Deitei no outro. Joga por mim. Tô avançando na casa de madeira aqui. Vai sobre ele. 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 Deitei back. Deitei back. Outro comigo. Outro comigo. Tem que jogar aqui, o Balinho. Deitei aqui, deitei aqui. Vai, vai, vai. 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 Calma ai, mano. Não ajudou ainda. Não ajudou ainda. Ajudou agora. Um tiro bolinha aqui, mano. Ranquei 130 dele. Fogando esse burro Só enrola Tá vocês dominando, velho Tá vocês dominando Boa bolinha, fila da puta Pula caramba Eu acho que ele vai pegar pro direita lá, meu filho Quebra, quebra, quebra Correu, correu Vamos aqui, Bac Vamos aqui, Bac Já vi Ih, vou estourar o jacicidente aqui, viado Ele correu, ele correu, tá por fora Quebra, Bac Quebra, já, Bac Ah, puxa aí o cara Lá dos caralhos Esse moleque é muito cagado pra um cara só, mano Tem mais um tiro no centro dele Calma, olha o Bac Quase é um, hein, não Passou aí Fiz o outro Dois chileiros e dois passaram Ah, vou sair na caixa e vou direitar Não, eu fui direita, só um Dois paranoimeiros pra mim Dois paranoimeiros pra mim É só um chileiro, não é assim Tinha gelo, tinha gelo, tinha gelo Tinha gelo, mano Ah, bugou no mouse de novo Vou puxar no tiro, puxar no tiro, mano, Max Vou pular aqui, bugou tudo Vou na casa Folei batalha, foda-se Decapa aí o tiro A outra aqui, mano, na esquerda, velho Cara exótico Caralho Matei-se, 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 Bac Eu vim aqui Salva, não bate Matei-se Ah, caralho Mata, ganhada, velho Não, 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 Vax Cileiro, cileiro Atrás de cileiro Aí mesmo, xão É sua, moleque Corte Chegou outro Ele só pula pra direita Tô esperando só Foi uma outra alheia essa daí Bora Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Pézinho, pézinho Pézinho, pézinho Ação! Ação! Meu Deus, cara me matou pulando, viado. Olha esse cara jogando FIFA, viado. Errando hoodies, dando capa. Que porra é essa, viado? Esse cara me matou pulando assim. Parado, meu sato. Por que você não vai, moleque? Espera o time, né? Ele matou 15, cara. Esse round, que que ele fez, viado? Ele é cagado, cara, moleque. Ele matou 4 de começo. É, ele matou aquela hora os 4 pulando do nada, velho. Pulando, bugando a hoodies. Inspirou. Logo assim, respeitou. Vou roxar igual maluco. Vamos lá. Tomei capa. Troqueiro passa direita. Ameaçando vir meio aqui, só ameaçando, né? Abra o meu gelo. Cusão, né? Ficou pra garagem os dois. Ficou direita alguém? Não. Tinha direita. Marcado aquele muro. Marcado ele. Marcado no muro, no muro. Passou esquerda a 1. Puxou, puxou. Mardou. O dança aqui não vem. Ficou aí. Dois aos três aqui. Morri. Morri. Não. Tá no giro, tá no giro, tá no giro, tá no giro. Dois, dois, dois. Passou o skipinho. Marquei. Dança aqui uma vez, não pode. E continua onde, moleque? Aí, não pode. Tem muito tiro de cima da comba. Ficou, dois. Ficou, dois. Dá pra pular botando do skip aí, viado. Tá. Dois aos desertos. Ficel, ficel, bora, 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 bora. Meio direita, meio direita. Correu. Meio assédio aqui não. Vem da garagem. Pro direita. Marquei. Derrubbei. Pula aqui, pula aqui. Dois, dois, três, três, três. Ah, morri. Deu aqui onde, mano, Max? Três direita aí da casa. Não, tá, não. Tem um na garagem. Pega a garagem, pega a garagem. Derrubbei. Um tiro, um tiro, Dança. Mais um, mais um, mais um comigo. DT também, porra. Pega também. Caralho, eu sou muito bonzinho, viado. Vai pro Tik Tok. Um. Não era pra cair não, filha da puta. Jogo crashou, cara. DJ. Tem um garagem, tem um garagem. 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 Correu. Tem um garagem. Tem um garagem também. Eu vi. Caralho, um celeiro comigo. Deixa eu ver. Iiiiiiii. Ai, ai, ai é foda, tropa. O cara não tava comigo não, viu? Tá, não aperta que vou fazer. Novo ali, Max. Antes tu morreu. Vai quebrar o gelo desse retardado. Para, um na direita, aqui comigo. Tem dois mil aqui, eu cheiro. Pulou aí, ó. Deixa eu ver. Trembala pra cá, trembala pra cá, você. Trembala pra cá, você. Dei trembala pra cá, você. Mata esse daqui bolinha, esse moleque ruim via Boa, mais um Tomar no cu cara, para de cair tropa Tá no gelo, tá no gelo eu acho Dois aqui comigo, dois aqui comigo Três no meio, três no meio Decap em um, decap em dois no meio Decap em um, decap em um Decap em um, decap em um Caralho, não grudou Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ah mano, o cara russo que Carona mano, como assim time Ninguém olha vei Tá os quatro aqui mano Um na garagem aí Xawana direitinha Pega o time malogo, pega o time malogo Pega o time malogo, pega o time malogo Lá daí viado Não consigo viado Caralho, muito bem Gás, 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 morrendo gás, morrendo gás Só comigo, só comigo, pode salvar, pode salvar Puxei em vocês, puxei em vocês Ó a canelinha mano mano mano, isso é um perigo Só em mim Só com medo isso 9 e 4 vim, tirei Ai Nem salvou o scroll, o baque é louco Puxei, salvou o scroll O baque é louco, eu quero é rushar filho O cara rushou nas minhas costas, ninguém tava olhando Viado Caralho, tá trollando mano Tem que pegar um O equipinho tem, um tem Direita tem Meio tem Tem o doente que fica na piscina aqui Tem que pegar a visão dele Deixa eu tiro aí marcado Tentei aqui. Tentei aqui e cai. Vai tomar no cú, mano. Porra do caralho. Vai ter bull? Tem um dar um cover aqui. Só joga. Só joga nem lá, mano. Só joga. Dá a cor, meu Godão. Dá a cor, meu Godão. Pertanto. Pera, joga aí, irmão. Ah, não tem como passar. Nem muito, nem muito, nem muito. Não tá não. Ah, o cara aqui na caixa, mano. Óbvio, hein, esse moleque. Na caixa. Caralho, atravessei meu gelo. Caralho, atravessei meu gelo. Laguei tudo. Pelo meu pé no gelo. Vou botar uma pra direita. Tô vendo. Muito peito no outro. Dois mesmo, dois mesmo. Dois mesmo mesmo. Vou jogar aqui. Quebrou o rio. Vai vir um costo. Esquerda, esquerda comigo. Não faltou. Não faltou, não faltou. Caralho, garoto. Nossa, é bom. Ai, socorro a média. O que é você, Bruninho? Só no cozinho, Bruninho? Cadê? Eita, bugou o emulador. Ah, bugou o emulador, velho. Como o cara pode ser tão cagado ao nível de bugar o emulador X1, velho? Boa, quebrou, Bruninho. Quebrou, quebrou. Nossa, tô ficando puto, velho. Menos 80. Decapa, decapa, decapa. Era 120. Boa noite. Pulei. Deu dois, deu dois, deu dois de novo. Direito da casa aí pra vocês já. Tá tudo aqui já. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra suporte, é caralho. Vem pra cá. Só os prób. Abriu direito, abriu direito, mambax. Abriu direito. Peguei. Deitei, deitei um. Dois no meu pé na direita, velho. Qual foi aí? Dá pra pular aqui, ó. Opa, gelada a chave. Tem uma esquerda. Marca aí, velho. Marca lá na porta, a direita lá. Tá, joguei. Caralho, eu pinei tudo! Caralho, como é que eu não me apoi, viado? Porra, os cara pulando, eu mato, o cara parado, eu mato. Caralho, os cara ganhou tudo em mim. Três aqui, três no meu pé, três. Vem, 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 para não, para não. Pode ir, pode ir, pode ir. Dei capim, não deitei bolinha. Pode ir, pode ir. Tá aqui, tá aqui, onde nós estávamos. Dei peito errado. Dei peito nele. Bora? Não sai gelo. Esse é claro que não sai gelo não, viado. Esse aqui. Comprar. O nosso que tem agora. Não sei se tem aí, mano. Marquei outro cerca aí, ó. O que é isso? Ah, eu sempre moro aqui, viado. Vou começar a fazer gelo essa porra. Já tô no meio, já tô no meio. Amato vocês três gelo. É, pegando. Tá aqui mais gelo. Mano, o Max tem gelo para mim. Tá aqui, tá aqui, dá. Tem um, tem um aqui. Tem um cara dando cover. Tem um cara do meio. O cara me matou. Tá na, tá na cerca já da esquerda, já. Da nossa abaixo. Dei deu dados. Muito burro. Se tranca. Joga junto, joga junto. Eu morro. Pô, menos um. Pô, só mais um. Joga. Joga. Joga dois pra um. Tem três feitos. Boa, mano. Boa, caralho. Caralho, Beto. Vai ter dois comigo, vai ter dois comigo. Eu respeito nele, Beto. Um tiro, tiro ele, um tiro ele. Três aí, agora é três, agora é três, agora é três. Tem um meio, tem um meio. Dá um destateado. Tem gelo. Vou. Comi algum. Ah, mano. Ah, nossa, gelo azul da esquerda. Abaixo, vamo nele, Beto. Da direita, direita aí também. Vai dar a mesma, gente. Tem gelo da direita. Eu no gelo branco da direita aí, viado. Tá comigo, mano. Já visei, porra. Tá mais um, tá mais um, tá mais um. Caralho, eu dei tapa nele também, viado. Ah, dez de vida, viado. Porra, visei, escralho. Presta atenção, filho da puta. É dois no meio. Aham. Mano, Max e o Bac. Ele tá no container aberto? Aham. Direita lá. Oito seis nele. Vai dar uma costa, vai dar uma costa. Joga o meio, joga o meio. Joga o meio, joga o meio. Pega o costa, ô meu Vax. Pega ele, pega o Bac só. Boa, boa. Deitei, Bac. Mano, Max comigo. Mano, Max comigo. Morri. Vou tirar o Bruninho aí no meio. Caralho, morri pro Dante. Mais um, mais um, mais um. Dois, dois aqui, dois aqui. Dois aqui, dois aqui. Dante, o... Parada, viado. Que porra é essa, viado? Mano, dois, vamos. Quatro a zero, sei lá, mano. Da nossa base já o... Não. Tá perto da nossa base, tá ligado? Esses três aqui, branco. O Bac tá plataforma ainda. Mec, então, eu acho que ele vai jogar... Esse cara vai jogar aqui novamente. Poder bounce, talvez. Vou ficar parado, ele vai pular, Bac. Deu bem no meio. Analisou? Caralho. Vai finalizar, eu acho. Tem um no gelo aí. Não, salva, salva. Pega de fora, tranca. É dois de fora. Vou direita lá. Joguei já, velho. Joga, joga ele de fora. Mais um dois de fora. É dois de fora. Ah, morri de lado. Caralho. Caralho, esse cara é muito burro. É um 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 burro. Trouxe, trouxe. Tá na casa amarela. Boa, boa, boa. Joga isso. Passou alguém à esquerda. Vocês viram? Ah, tem gelo aqui. Tá no gelo, tá no gelo. Tá no gelo, eu acho. Lá no gelo branco. Lá na base lá. Tem cara nesse gelo azul aqui? Eu não sei, pô. Não sei, vou quebrar o gelê. Não, gente. Cara, tá aqui dentro já comigo. Já, mano. Tá dentro da casa comigo. Pô, avisei, viado. Que podia ter passado, cara. Não sei, tem mano. Tá na casa do Mariano. Tá vendo? Joga aí, Marcos. Como é você? Mas eu que travou. Caralho, voltou. Tem que fazer o gelo que cê me deu, já. É dois aí e o outro. Vou até na minha direita, na minha direita. Comigo um. Comigo, comigo, comigo. Um tiro, 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 tiro. Um tiro comigo também. Um tiro com bolinha. Pera pela janela. Pulei. Tem um na casa amarela da minha direita, hein? Muito miado, mano. Sem gelo já. Você consegue mirar na casa amarela ou... Relaxa, mano. Mas joga aqui, hein? Relaxa. Tem um aí, Bac. Olha lá, saiu lá. Marquei ele. Não cai, não cai, não cai. Não tem carro, não tem carro pro 71. Boa, 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 boa. Meio, meio, meio. Vou filharar pro tamanho aqui. Tracado. Muito peito nele. Salve, Baleinha. Dele na casa, dele na casa, dele na casa. Vem, Baleinha. Tá um tiro ele, tá um tiro ele, tá um tiro ele, tá um tiro ele. Confia. Puxou. Boa. Boa, boa. Balinha tá meado, Bruninho. Saiu agora. Saiu agora. Boa. Boa. Balinha tá meado, Bruninho. Vai salvar sua kill, vai salvar. Ah, você não finalizou. Tá salvando sua kill. Não dá pra finalizar. Se melhorar é só a pule da capa, véia. Que porra é essa, viado? Ele parece um mobile jogando meu pule de na roda. Joga junto. Aqui na esquerda, eu tô dando a balinha. Tá pulando, ponte. Boa, 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 jogaram muito Foi boa Ai, eu tô cheio de ódio Bora ganhar essa aqui, velho Que eu já... Só as a gelo, viado Passando um Passando dois Um tiro o baque, um tiro o baque, quebra o gelo Passou dois, passou dois Tem um na serra, na serra Três celeiro e um circo, já, então Sem cá, mas não tá um celeiro Tá na serra, tá na serra Decapa nele, 94 Sem gelo, sem gelo, sem gelo Vambora, mano, mas Gostou um tiro de gelo, gastou um tiro de gelo Decapa um celeiro, um tiro de celeiro Dentro da garagem Fazendo o gelo dele Comigo tem um aqui, tem um Marquei outro, muito peito Comigo, comigo, matei o doente Joga comigo, tá comigo Decapa um, muito peito Toma no seu cu, Doutridades, caralho Tá em choque, porra Salva o caralho Mataram o PIX Tá bonito na foto, cara Mataram o PIX, caralho Boa, porra Caramba, mano Ah, erro nada, velho Essa porra de SPC velho Também só arrastando Só um gostinho de esperança, mano Vai tomar Mano, velho Ai, mas tem uma filhão Ai, cara Faz um bagulho diferente, cara Fica tudo perdido, né, velho Fica doente, fui fera Que engraçada Tchau